E eu já tô de volta e agora é a hora do quadro Evolução das Coisas. É um quadro muito bacana que a gente fez aqui no programa, estamos fazendo toda semana, pra gente conhecer o que passou lá atrás, né, quando a gente nem era vivo ainda, e como as coisas estão hoje. A gente já falou da cédula de dinheiro a semana passada, muito bacana. Se você perdeu, você pode entrar no nosso portal, sbtinterior.com, a primeira cédula aqui do Brasil, ele trouxe aqui pra gente olhar. A gente já falou dos videogames também, que foi muito legal. E hoje, você de casa, principalmente os novinhos e as novinhas, né, vão aprender com a mamãe aqui, onde que a gente guardava os dados. Pois é, hoje você guarda onde, né? Na nuvem, no celular, cartãozinho. Espera, espera que você vai ver como é que a gente sofria aqui, né? Eu vou conversar com o meu amigo aqui, ele é o Jefferson Salles, professor de informática. Tudo bom, Jefferson? Você vai me ajudar hoje, né? Com certeza. E disso aqui, eu só lembro do disquete, olha lá. E o disquete foi muito utilizado, né? Não é verdade? Foi, foi sim. Aí, a parte de informática, você como professor pode dizer, eu imagino que seja uma das partes que mais crescem, que mais evoluem, com maior rapidez, não é? Sim, até, graças a Deus, né? A gente tem uma evolução muito rápida, né? A parte de tecnologia, ela cresce numa velocidade muito grande. E dá pra ver na bancada aqui que a gente tem uma evolução, nós não estamos falando de 100, 200 anos, não. Nós estamos falando que o disquete nós usávamos há três eleições atrás pra armazenar dados das votações. Então, eram armazenados no disquete, depois foi no pendrive. Mas acontecem coisas interessantes, por exemplo, em sala de aula, já teve um aluno perguntando pra mim, professor, por que que tem aquela caixinha marrom pra salvar? E eu falei, isso aí era um disquete, onde nós armazenávamos as informações. O problema desse quadro é que a gente entrega a idade. Justamente, é. Não tem jeito, não tem jeito. Depois que eu falei que eu jogava Atari na semana passada, acabou. Entrega a idade. Entrega a idade, o povo já foi pesquisar, que ano que era o Atari, enfim. O negócio aqui começou em 1804, com os cartões perfurados. Ó, 1804 não é da minha época, graças a Deus. Vamos ver a foto dos cartões perfurados. O que que é isso, Jefferson? Isso daí é um cartão perfurado. É uma técnica que, inclusive, até hoje nós usamos ela. Quando você vai jogar Mega Sena, você joga. Você marca lá, quando você vai fazer um concurso, que você marca o gabarito. Você tem essa técnica aí. Então, os primeiros cartões eram utilizados nos computadores para armazenar informações e os computadores lerem, né? Tá. O primeiro computador, na verdade, ele nasceu em 46. Nossa. Então, é muito, parece que foi na década de 80, né? Chegou aqui muito depois. Não, então, é o... Então, era assim que a gente guardava os dados antigamente. Era assim que nós guardávamos, né? Olha só, tá. Agora vai aparecer uma outra foto também, que é o armazenamento de áudio. Isso. Olha como era diferente, gente. É interessante. Esse armazenamento de áudio aí, né? Todo mundo vai falar, ah, é o LP, esse eu conheço. Não é o LP, esse daí se chama Goma Laca. Goma Laca, de 1888. Galera, não é da nossa fase. Esse daí, na verdade, assim, foi um trabalho difícil encontrar essa imagem aí, porque já não existe mais o Goma Laca. E ele guardava apenas três minutos de música. Oh, louco. De áudio. Então... Tudo isso pra três minutos só? Pra três minutos. Aí só em 1948 que foi nasceu o LP. Duriza. Que aí ele começou a armazenar músicas, né? Duriza. Hoje você coloca o teu Spotify aí, música pra dormir, dez horas, né? Na sequência. Agora vamos ver o primeiro computador, aquilo que você falou, é de 1946. Isso, em 1946... Isso aí? Isso é um pedaço do ENIAC. Ele ocupava cerca de três andares de um prédio, então isso é um pedaço de um ENIAC. Hoje ele tá lá no museu, lá nos Estados Unidos. E era assim que eram armazenado, processadas as informações. Nessa época não existia ainda o armazenamento, porque o HD veio só muito depois. Só processava, né? É isso, só processava as informações. Você falando do HD, ó, 1956. Vamos dar uma olhada aí, ó, no primeiro HD. Isso daí era um HD. Olha só que interessante. Parece um computador, né? É, parece um... Só que esse daí tem um metro e meio. Parece um filtro de água também. Justamente. Ele tem um metro e meio. Parece qualquer coisa. Parece um metro e meio? Um metro e meio. Ô, louco, tamanho dessa bancada, quase. Tamanho da bancada, justamente. Então ele tem um metro e meio. Acabou mais nada na sala. Não. E ele não tinha capacidade, a capacidade dele era muito pequena. Muito pequena. Olha só o tamanho desse. Se a gente comparar, né, um HD que depois, bem mais pra frente foi surgindo, né, os HDs transformando, né, pra um HD desse tamanzinho aqui, né? Nossa, um metro e meio pra isso? Justamente. Então a gente teve uma evolução muito rápida. Graças a Deus. 1971, 1980, já é a idade de muita gente que tá assistindo aí, né? Você lembra do disquete, né? Dali foi pro disquete? Foi pro disquete. A gente tem... Não foi esse ainda. Não foi? Não foi? Na verdade, não tem. Ah, na foto. Pode colocar aí, ó. Isso. É esse aí. Olha só. Pelo cabelo da tiazinha. Já dá pra veridade. Você já sabe, esse aí era o corte pigma-leão. Era o pigma-leão. Meu ex-fazinho, pigma-leão. É, isso. Eu não sou dessa época. Eu não cheguei a usar esse disquete ainda. Oito polegadas, né? Nem eu. É. E esse daí foi justamente porque foi chamado de disco flexível. Hoje a gente conhece o disquete como disco flexível. Ele era de oito polegadas. Depois... Depois veio um cinco, um quarto, um pouquinho maior. Maior. Depois veio esse. Que a gente até brincava em ficar fazendo assim, né? Então isso já foi uma evolução enorme, né? Isso aqui foi uma evolução. É verdade. Ficava brincando de fazer assim. Isso, justamente. A gente ficava e de vez em quando enroscava essa latinha dentro do computador. Então, você adolescente que está em casa, esse aqui era o cartão de memória da nossa época. Posso falar assim? É. Era o nosso cartãozinho de memória. Verdade. Tinha um monte. Tinha que ficar adesivando. Justamente. Esse tinha o adesivo. Eu tirei ele. Eu tirei porque a gente tinha uma informação aí. Depois daí veio o quê? Veio o CD-Rule. Na verdade, é assim. Quando a gente fala em datas, a gente tem que falar comercialmente falando. Porque as tecnologias, por exemplo, a tecnologia da nuvem, ela veio aparecer, por exemplo, no Brasil. Em 2001 já existia empresa, mas só depois nós viemos... A desarmar mesmo, né? É, justamente. Então, por exemplo, o CD-ROM, na verdade, ele foi criado... Isso. Ele foi criado na década de 70, 80. Mas comercialmente falando mesmo, um DVD, por exemplo, ele foi comercializado em 1995. Oxi, olha só. Então, ele foi comercializado muito tempo depois, tá? Então, existiu o primeiro CD, pra depois existir o DVD. Justamente. Então, o primeiro CD, as dimensões são iguais e tem uma curiosidade muito interessante do CD. O CD, ele tem 700 mega de capacidade. E os minutos em música são 74 minutos. Não é nem 75, nem 70. Por quê? Porque a nona sinfonia de Beethoven não cabia no CD. Então, precisou fazer ele com 74 minutos. Não acredito. Olha que curiosidade legal pra acabar. Então, é exatamente a nona sinfonia de Beethoven. Então, a Sônia e a Philips estavam falando sobre 10 centímetros, 11 centímetros de diâmetro. Falando, não, tem que caber a nona sinfonia de Beethoven. Você vê? Aí entra a criatividade de novo. Se esses dois caras aí não tivessem pensado na sinfonia, não tinha, não é? Justamente. Depois veio o DVD, depois veio, ó, 2002. Agora já é moderno, né? É. 2002, viu? 2002. 2002. O Blu-ray, né? Só tinha quem tinha muita grana. Muita grana. Muita grana. Tem Blu-ray na minha casa. Hoje em dia... Hoje em dia é fácil, né? Não é tão difícil comprar um Blu-ray, né? Ainda ele não pegou como o CD fez a transferência, por exemplo, do disquete para o CD. A gente teve uma troca muito rápida, porque a mídia do CD, do DVD, era barata. Certo. A mídia do DVD, né? Ficou muito barata, em comparação ao Blu-ray. O Blu-ray é muito cara a mídia, ainda é cara a mídia dele, só que ele guarda bastante informações, né? Bastante coisa. Então, ele é usado, por exemplo, nos videogames que a gente ativa aqui no programa, né? Depois de tudo isso, que hora que chega o pendrive? Porque o pendrive ainda é utilizado hoje em dia, né? O pendrive, né? Essa coisinha pequenininha aqui, né? Ele foi... Só conhece. Isso. 2000, né? 2000 ele foi comercialmente, mas já existia tecnologia desde 1980, né? Que é o que a gente chama de memória flash, que é a mesma tecnologia empregada nos cartõezinhos de memória, que é pequenininho, né? Esse daí tem 16 GB, só para ter uma comparação, né? Eu posso comparar, então, esse cartãozinho aqui com aquele HD de 1,5m? Ou não? Não, isso daí é infinitamente maior. Cabe muito mais coisa aqui? Muito mais, né? Não, dá para você acreditar? Não, você acredita no que a gente está falando? O HD que eu mostrei agora para você era do tamanho dessa bancada inteira aqui, ó. E agora, cabe tudo isso e muito mais num cartãozinho desse tamanhinho que a gente está acostumado a ver todo dia, né, Jeff? Justamente, a gente está acostumado. Onde você acha que vai parar tudo isso? Ou você acha que já parou na nuvem? Na verdade, eu acho que os caminhos estão todos voltados para a nuvem agora, né? A gente até, a gente comentei aqui um pouco antes do programa, né? Que esses dias eu perdi o meu celular, ele morreu do nada e comprei um outro, naturalmente, coloquei o meu e-mail e automaticamente todos os programas que estavam lá voltaram para o meu celular, porque estavam todos na nuvem. Se tivesse no cartãozinho de memória, tinha perdido, porque o meu cartão tinha ido. Agora, tem muita gente lá em casa, Jefferson, que ainda parou no DVD, parou no pendrive, ainda não tem muita habilidade para mexer com o cartãozinho, né, a não ser já aquele que já vem no celular ou alguma coisa assim. Quanto menos mexer e colocar alguma coisa na nuvem. Tem gente que nem entende direito o que é nuvem, para que serve a nuvem. Você consegue explicar para a gente? Consigo. Vamos explicar de um jeito mais simples. A nuvem, basicamente, é a internet. Então, tudo que você coloca na nuvem, você está colocando na internet. Muita gente já fez o seguinte, precisava ir para o, sei lá, fazer um currículo e mandava para o seu próprio e-mail. Você estava armazenando na nuvem. Na nuvem. Porque você estava armazenando em um local que não é o seu próprio computador. Então, isso é um armazenamento na nuvem. Não era. Nossa, mas aclareceu tanto na minha cabeça agora. É, você está armazenando em algum lugar que não é o seu próprio computador. Exatamente. Você não corre o risco de perder isso, porque ele está lá guardadinho. Roubou seu celular, perdeu o cartão, amassou, caiu na água, mas o problema está tudo certo. Está tudo salvo lá na nuvem, né? Muito bem. Então, a nuvem hoje, ela veio para facilitar muitos armazenamentos. Então, antigamente, existia, nessa, daqui para cá, na nossa evolução, existia também uma fita magnética chamada fita DAT, que é igualzinha uma fita cassete. Ela até, há algum tempo atrás, era muito utilizada no backup, na cópia de segurança dos arquivos. Hoje em dia, basicamente, é na nuvem. É na nuvem. Então, vamos lá. Vamos começar a ficar amigos da nuvem, porque a gente merece. Jefferson, obrigada por você que vim, viu? Sucesso. Obrigada por trazer tudo isso. Muito interessante. Muito obrigado. Obrigada. Tá?